Bom, continuando então, vamos agora para Donut Plains 2. Quer dizer, de novo né? Só que agora é passar do modo, do modo normal. Não quer nem saber de Dragon Coins. E eu acho que a gente vai fazer o mesmo caminho porque pelo mesmo caminho vai ser mais rápido. Mais rápido do que pelo caminho normal. A gente vai economizar um pouquinho de tempo aí. Vai, Corujinha! Vai! Vai, Corujinha! Vai! Não vou matar não, porque com dó de ser. Então vamos pelo mesmo caminho aqui, só que agora em vez da gente pegar a chave, a gente vai... Eita nóis! Ah, velho do céu! Não sei como que eu fui cometer uma lambança dessas, cara. Mas estamos aí de novo para nos redimir do nosso erro. Beleza, agora já saímos lá no final. Beleza! Vou dar uma acelerada aqui para... Agora aqui a gente vai... Aqui tem dois modos que a gente vai passar, né? Que é o modo onde a gente... Acha aqui a saída secreta. Para a gente pegar... Eita nóis! Acabei... É... Errando na decolagem aqui. A gente vai pegar Top Secret Area. Beleza! Esse daqui todo mundo já conhece, então a gente pode dar uma acelerada. Beleza! Vamos dar aquele salve. E agora a gente vai voltar aqui na fase secreta, que é a Donut Secret 1. Só que agora aqui também novamente a gente vai passar ela... Normal, né? A gente... Pegou a chave e agora a gente vai passar ela normalmente. Ah, eu quero a florzinha, rapaz do céu. Eu queria. Bom, para não demorar muito, vamos... Sem ela mesmo. Seria bom aquela florzinha aqui, hein? Eu poderia matar todos esses peixes aqui. Não que eu não posso matar com a pena também, mas... Ui! Com a pena é mais arriscado, óbvio. Que mais? Música... Sai pra lá! Não mexa comigo que eu não mexo com você. Ai Que lástima Sorte que tem outro aqui Ah, nem vou perder tempo Matando isso aqui Vou ser pacífico Então vamos lá agora Donut Ghost House Agora a gente vai pelo caminho Normal aqui, eita nóis E aqui tem uma porta Nossa, era só voar ali Não Nem precisava entrar na porta Pegasse embaixo Se bem que se Talvez se entrar na porta Não tem lá Nunca reparei nisso Talvez não tenha A porta não aparece Vamos lá Mais uma fase aqui Vamos pegar mais uma Pena reserva Aqui é o lugar Onde a gente Pela primeira vez A gente voa com o Yoshi O Yoshi cria asas Nessa fase aqui Eita rapaz Quase que fiz besteira Aqui O que será que tem aqui Olha Vai pra lá que eu não quero Vamos voando Só esperando Ai, rapaz do céu Acho que me dei mal Ah, louco Velho O lugar onde eu morri Voltamos E agora vamos ver Se a gente consegue Escrever uma história Diferente Que coisa mais tosca Que eu falei agora Ah, vamos voltar aqui Que eu não quero Não quero bônus não Quero Rapidez Eita aí Aquela acelerada aqui Bom Agora aqui Em vez da gente passar Já o castelo Vamos voltar aqui E abrir mais uma fase Que é a segunda fase Secreta aqui Deste mundo, né Deixa eu ver se eu vou Conseguir lembrar aqui O caminho Mas acho que eu vou Lembrar sim Afinal não é tão difícil O que você quer que sai Pra lá, rapaz Pego 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 Eu acho que esse aqui Vai ajudar melhor Que a pena Ah tá É aqui que vai aparecer A portinha Bem nessas moedinhas Aqui Sai pra lá Coisinha Isso acontece Nas melhores Famílias E aconteceu Comigo Vamos lá Rapaz E agora Sai daí Loco Aê Aê Aquela acelerada Básica Pra acelerar Não Aquela acelerada Pra lentear Beleza Continuar E salvar E agora Vamos passar A fase secreta Que se não me engano Essa é uma fase de gelo Eu não gosto muito De fase de gelo Porque ele Ele desliza E eu não gosto Que ele desliza Bom, posso fazer isso aqui Eu mato dois coelhos Com uma paulada só Ah Quer armadilha? Achei que ia Continuar Se eu não me engano Acho que não deve ter nada Ali em cima Mas como eu sou teimoso E gosto de perder tempo Ah, vai ter uma estrela Aqui, véi Ai Por isso que eu não gosto De fase de gelo Porque ele escorrega Bom, aqui ajuda Porque tem esses Esses bichinhos chatos Que eu não sei o nome Então acaba Facilitando Nosso progresso Aqui Aqui tem outra entrada Aqui Será que eu entro Aqui ou não Vamos entrar aqui Eu acho que aqui Não é gelo É, não é mesmo Ah, não vou pegar o P Porque senão vai demorar muito E eu deveria ter pego Ou não Ah não Não porque tá Isso aqui tá fácil aqui Então Com o P Eu ia demorar um pouco mais É como eu não peguei o P Eu acabei avançando A Ipa Aquele truquinho básico Vamos lá Ui Eu adoro fazer isso Beleza Acelerando E passamos aqui E agora a gente Já abriu Outro caminho aqui Agora é só passar o castelo Ah, não é o castelo Cara A gente tá no Tem mais um Antes do castelo Eita Nós Aquele casquinho Ele é perigoso Se dá pra entrar aqui Não Também não Se eu tivesse O Yoshi aqui Já pegava Uma tartaruguinha Com casquinha azul Já ia Para lá Lá no fim Agora aqui Muita alma Nessa cara Quer dizer Muita hora Nessa calma Muita cara Nessa alma Não Muita Muita calma Nessa hora Agora certeza Ele é Rapaz Do céu Quase que eu levo Uma martelada Na testa ali Velho do céu Acho que foi o grito Meu que acabou Me O grito Que acabou Me Protegendo Ah Ah velho Você está de brincadeira Comigo Só pode estar brincando Um negócio desse Ai Eu todo Esperançoso Deixando que eu ia pegar Um cogumelo Para crescer Lógico que é para crescer Ui Rapaz do céu Que é isso Meu filho Você está Ai Você está Abusando Do negócio Aí Já fico Pelo menos Mais tranquilo Agora Acho que eu vou pegar Estrelinha Aqui Para pegar Estrelinha Vocês vão Na pena E Se bem Que Ui Ai Rapaz do céu Quis apuros Mais loucos E eu não quero Vem Aqui eu posso levar Martelada Que eu não Ai Opa Eu ia Arriscar 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 Encostar Nele Só falei Vai que Não pensei Comigo Vai que Já acabou A estrela É isso Aí Chegamos Ao fim Beleza Agora é o castelo Castelo Morton Castelo do Morton E o morto Vai ficar Morto Agora Vamos lá Se eu tivesse Com a pena Eu ia mostrar Um segredo Para vocês Só que Eu não estou Com a pena Que pena Que eu não estou Com a pena Se não Eu ia mostrar Dá para ver Aqui Inclusive Olha o cantinho Tem um cano verde Ali que eu ia entrar Olha rapaz Dá para ver Aqui E pela Pela rum Normal Não dá para ver Ali Por isso que Nunca ninguém Viu Aquele cantinho Mas enfim Vamos lá Ah rapaz Do céu Péssima ideia Para pular Aquela hora Olha que legal Isso aqui No normal Ali não dá para ver Eu até fiquei com medo Eu achei que eu ia cair Naquele lugar Só que ele não vai Vamos pegar um Fogo melinho Aqui Para a gente Eu de vez em quando Acerto uns pulos Pula direto Ali Só que eu não vou Riscar não Porque Eu mais erro Cair lá para baixo Do que acerto Então Tomara que eu não Ah Ressuscitou Puxa Ainda bem Que deu bem Certinho Já ressuscitou E já Já matei Também Aqui tem outro segredo Que dá para pegar Uma vida Que provavelmente Vocês não sabem Que é isso daqui Esperamos Aí ó Por esta Você não esperava Né Merece Aquele like Aí ó Já deixa Aquele like Aí Que por esta Vocês não esperavam Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu quero Um pouco de rapidez Aqui Vou deixar Esses quadradinhos Aqui para Outra hora Que eu tiver Mais Com o tempo Sobrando Se bem que está O tempo sobrando Também né Mas Eu quero chegar logo Quero passar Esse castelo Logo Estou querendo finalizar O vídeo logo Então vamos lá Ah Queria acertar as três Já antes dele subir Na paredinha Mas não deu Então Vai E é isso aí E é isso aí Aquela apresentação Que todo mundo gosta E vamos para A caverna da baunilha Save game E é isso aí Então galera Daqui a pouco Voltamos com O mundo Caverna da baunilha É isso aí Vamos ficando por aqui Até o próximo E beijo do nego